Um dos maiores movimentos da Dance Music chega a Floriano. Retro Night. Sábado 8 de dezembro no CAIS Premium. Os melhores DJs comandando sua noite. E tocando o que foi sucesso nos anos 80 e 90. DJ Marcel Leleco. DJ Léo Carvalho. Léo Carvalho. DJ Momo. DJ Momo. E direto de Belém do Pará. DJ Alvinho. Retro Night. Retro Night. Um evento pra você relembrar os bons tempos. Ainda tem a mega iluminação e estrutura inigualável da Supertec Mix. Retro Night. É sábado 8 de dezembro no CAIS Premium em Floriano.